Bem-vindos a Mais Chupa do Presto, no episódio de hoje eu trouxe mais uma história do Incao, Jodorowsky e Möbius apresentam Incao Estrela Monimbunda do Dan Waters com John Davis Hunt. Essa aqui é a terceira edição dessa série, apresenta com outros autores trabalhando, expandindo o universo do Incao e que, bem, depois dessa permissão de expansão que Jodorowsky deu para outros autores trabalharem com o universo, com os mesmos personagens, em momentos diferentes do tempo de Incao, do cenário de Incao, a gente vem acompanhando histórias bem diferentes, algumas mais interessantes que outras, e essa é de um personagem que eu nem lembro, assim, para mim não é tão marcante no cenário do próprio Incao. Eu li os três, os três Incao, li a Caça dos Metaparões, o primeiro volume, no meu vídeo comentei que eu não tinha gostado, estou gostando da expansão do cenário de Incao, com esse, apresenta, e esse personagem, o Comandante Caimã, Capitão Caimã, é um personagem que eu não, é um pirata, que eu não lembro muito dele durante as histórias. E o que a gente vai acompanhar aqui é um conto romântico e solitário que é capaz de superar as barreiras do tempo. É uma proposta bem interessante, tem um pouco de humor, tem bastante violência, agora com cabeças sendo arrancadas, corpos explodindo e sangue pingando para tudo quanto é lado, mas num desenho do John Davis Hunt que é um pouco, é um desenho mais limpo, limpo de traços, e a própria coloração digital acaba trazendo uma sensação maior de limpeza. Nem por isso, não é por isso que quer dizer que as coisas não sejam bastante gore, né, como eu disse, com esses elementos. O que a gente acompanha no fim é o roteiro do Don Waters, ele propõe duas narrativas que vão se entrelaçar a partir de uma música, é bem interessante isso. No presente a gente tem um personagem solitário que vive com fantasmas holográficos, né, o grande capitão pirata, ele perdeu toda a sua tripulação e fica vivendo no luto de ter perdido seus amigos, mas continua nas suas ações de pirataria com memórias, fragmentos de memórias que estão registrados na sua nave e se materializam nesses hologramas. Esses hologramas não têm apenas memórias, mas eles têm uma certa independência, né, de pensamento próprio, quase como inteligências natural barra artificiais que vão emular a própria existência anterior dos personagens e vão trazer reflexões sobre a existência e sobre essa nova existência que são histórias bem, reflexões bem interessantes, momentos bastante interessantes que mudam inclusive os próprios personagens, afinal eles não estão vivos, eles não são mais materiais e piratas que fazem roubos e são essencialmente materialistas. É uma questão psicológica bastante interessante. Bem, de outro lado a gente vai acompanhar a sacerdote de uma igreja, deixa eu ver se eu encontro aqui, a sacerdote de uma igreja que vive milhares de anos no futuro e ela vive num templo, numa religião, que guarda, detém vários livros, mas os livros não podem ser lidos. A grande movimento dessa, a grande filosofia dessa religião é que o amor, que tudo vai sucumbir à ruína e ao verme, tudo vai ser destruído, nada é eterno e por nada ser eterno a gente não pode fazer nada, né, para a resiliência, a gente não tem como resistir a qualquer coisa que vier pela frente, a destruição do universo, a você ser assaltado ou ser assassinado, ou nesse caso ter o seu planeta invadido, não vamos resistir. Isso tem que acontecer, porque é o que está acontecendo. Então é isso que a gente faz. Os livros a gente guarda, né, essa religião guarda, simplesmente para ninguém ter acesso, porque para que ter o conhecimento de alguém que já não existe mais? Se esse conhecimento morreu, ele não pode ser ressuscitado. Os livros, eles estão lá não para serem lidos, mas para que os seguidores da religião vejam como a própria materialidade se deteriora, como os livros, as memórias, as pessoas, elas estão fadadas à destruição, ao esquecimento. Então acompanhamos esse apodrecimento da própria existência. É um nível de niilismo bizarro, só esperando pelo próprio fim e não podendo nem fabricar o próprio fim. Então você tem que esperar, esperar pela destruição que inevitavelmente virá. E bem, no momento que a personagem começa a ler a história desse capitão que viveu há muitos anos atrás, que é o Caimã, ela começa a ter pensamentos básicos de qualquer história que vai falar sobre questionamento. Olha só os dois fantasmas holográficos discutindo. Então, no momento que esse capitão Caimã, que vive nessa eterna solidão com a perda da sua tripulação, obtém um objeto, que é um violino de uma madeira espacial, ele toca essa madeira, ele toca esse violino, o amor da vida dele para além do tempo é retirado, como se a barreira entre o tempo é rompida e os dois, e o casal, finalmente se encontra. É uma história de romance, é uma história de romance bonita que transcende a própria temporalidade. Aqui que eu tinha mostrado para vocês, é uma das primeiras páginas, é um dos primeiros encontros. Primeira vez que o capitão toca e a primeira vez que essa personagem é resgatada do tempo. E o capitão faz uma promessa, uma promessa de que vai proteger ela, custe o que custar, e vai mostrar para ela as estrelas. E é isso que a gente vai ver, não um romance água com açúcar, mas uma forma bem bonita, na verdade, da busca incessante por uma ideia e por uma promessa. Gostei, gostei bastante da história, achei bem interessante o desenvolvimento, tem essa pegada violenta para fazer um contraponto, para não ficar apenas um romance completamente século XIX, um romance até bastante melancólico, porque o personagem é melancólico, o personagem vive num eterno sofrimento, e a própria busca pelo amor é uma busca por um amor fadado à perdição. Enfim, legal, mais uma boa história de uma expansão de universo do Incao, que vale a pena, acho que vale a pena ir atrás, se vocês tiverem oportunidades, se vocês gostarem desse cenário do Jodorowsky. Como eu disse, é mais uma, não é apenas mais uma história, mas é uma nova abordagem que o Jodorowsky não tinha trabalhado. e aqui está muito bem construída. Enfim, vou ficando para aqui, essa aqui foi a Estrela Morimbunda, a história do Capitão Caimã e do seu amor por uma pessoa, por uma fiel do futuro. Então, o outro é o John Davis Hunt, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quero saber de vocês, se vocês estão curtindo essa expansão de universo, gostaram do Estrela Morimbunda, a gente se vê no próximo episódio. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba para as quais eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, onde, bem, se vocês comprarem pelo link qualquer coisa, de revistas em quadrinhos, mas pode ser computadores, celulares, lápis de cor, brinquedo, tem uma picada de coisa na Amazon, mas comprando através do link, quer dizer, que linkando aqui, ele vai abrir para a Amazon e aí você faz sua compra, me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes para trazer, discutir aqui no canal. Além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde a gente discute, onde eu e os meus falamos sobre filmes, séries, quadrinhos, tem entrevista, tem episódios atemporais com várias recomendações. Procure o Spotify, acorde de qualquer outra galerinha de áudio, a gente se vê no próximo episódio, então, até mais e bons quadrinhos.